Ótimo, ódio Estamos alugando snowboard Aqui, ó Sapatinhos Vem, chiude Vai, Michele Esse, guarda Assim se bloquea forte Ok? Dentro, bloquear, avante abrir Não dá pra caminhar com o troço Ai Não dá pra dobrar Não dá pra dobrar nada aqui Tornozelo Você bate o pé no pé Vem, volta pra caminhar O que que o ío é isso? Kurt, visitor Ou seja Quem é isso? Não dá pra ser Não dá pra passar Vem. Tornado, né? Veja parte Vem. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jesus Cristo. Deus impalível, criador do universo. Cadê o cinto? Tchau, tchau. Ilumina-me. Estamos aqui, eu e o Leonardo, com as calças cheias. Ai, como é que eu escolhi esse daqui? Nós estamos tudo estapelados no chão, sem saber como prender essas porquerias que ninguém ensina nós. E é o povo chegando aí, ó. Nós estamos prendendo os pés porque a gente não sabe prender. Adeus, eu entendi. A Bela já se foi lá pra baixo, já nem veio. Ah, não, tá lá ela, ó. Tá lá ela. O Léo e o Hérgio estão ali. E eu tô aqui empacada em cima do morro. Meu pai, Jesus, eu não vou morrer. Ai, pai do céu. O cidadão aí caído. Vou lá ajudar ele. Vamos lá. Vamos ver. Ó, saco profissionalismo. Vamos, né? Vamos. Agora nós vamos comer porque é desculpa esfarrapada, porque nós estamos mortos. Não, Edson, eu estou escorregando. Será? A mamãe não me amou bolada. Nossa, é gelado. Ah, não pedi. Eu não pedi a tocada ainda. Ai, Leandro. Comendo neve. Comendo neve pra saber o gosto que tem? Eu já comendo muita neve. Ó, ó, tô escorregando o Jesus de bunda. Era isso que tava acontecendo comigo. Ó, alguém me joia e eu comendo neve. Vamos sentar aqui. Tem um buffet. São as calças que nós compramos, não tinha do nosso tamanho. Nós pegamos XL pra colocar por cima das calças. A Bela também pegou polenta com salsicha. O Edson pegou nhoque. E nós pegamos um tiramisu gigante pra dividir. Nós pegamos dois baúos. Nós pegamos dois baúos e juntas. Que se não conseguiu. Nós pegamos dois baús. Nós pegamos dois baúos. E o que tem que ter tido? Já. Até nós iremos. Ele já está lá para baixo, olha todos os pais ensinando os filhos aqui, nós aqui a entalada e os filhos já lá para baixo, o aprendizado, se eu não fizesse pilates, eu ia ter que ir para 50 vezes, precisa ter alongamento para não se quebrar na hora de cair, e precisaria de dançar, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Olha só a paisagem, eles passam essa máquina para niveladora, essa máquina E nada deles? Ainda nada, vai super frio, gente. Viu só como ela está profissional? Profissional! E a vela? A gente casa assenta! E a vela? E a vela? 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 Me sinto no freezer! Calma! Eu vou sentir o vento aí! Aqui pelo menos parece que só tem italiano aqui Parece que não tem outros turistas Deixa eu olhar para não ser acertado aqui E eles não são muito de ensinar não Eles são meio grossinhos até A gente quase se matou no teleférico lá Porque chegou e o teleférico encaixou na nossa bunda E nós estávamos com o snowboard pendurado num pé só E nós não sabíamos como é que funcionava E nós chegamos e levamos um tombão E o cara não estava nem aí Eu pedi ajuda para ele e ele nem chegou Eles não estão nem aí Então ensinar é muito menos Tem escolas aqui que tu contrata Escuta aqui vocês dois Tem escolas aqui que tu pode contratar professores Só que nós viemos sozinhos Mas eles não dão instrução nenhuma Chegando agora com os cabelos lambidos Ai eu não tenho força mais nem para levantar os braços Mais dicas então Bela, conta aí Tá, então se for fazer snowboard né Tem que tirar todas as peças do pulso Porque sempre que carro machuca Isso, na área de relógio Não é que nem skate Não é que nem skate, parece Skate vai de frente, mas não pode de frente Senão vai pegar muita velocidade e vai cair Aí eu peguei o jeito, mas é difícil tentar explicar O segredo está no calcanhar No tornozelo E ficar perpendicular ao morro E tentar ficar de pé Mais alguma dica? Acho que não Roupa impermeável sempre O Leonardo ficou trancado no banheiro do hotel Tem que apertar o botão na porta Ele encontrou um euro Mesmo com essas calças nós compramos as últimas que tinha Não importando o tamanho E nós ficamos tudo molhado Porque a gente não fechou direito A pistola a bordo da sua auto É stata ritrovada, sequestrada dai carabinieri À la fine, dissevamos, da sua corsa Em Piazza della Vittoria Davante ao Monumento dei Caduti Lì o treno se é fermado e é sceso Música Desde que nós entramos Olha a diferença Que medo disso ai Nós entramos aqui no café Que é uma delícia Música 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 Dica da Bela Apertar o celular com o nariz Para não tirar a luva Valeu Bela, valeu Música 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 Ah, sério Mudou minha vida Obrigada O café onde não estava O café onde não estava Onde é que era Já escondeu Aham Cheiro de Itália no inverno É cheiro de lenha É bom Sim Lembra? Lareira Fogão A lenha Meu Deus Não, tá gravando O que que tu falou? Parece um pouco ralado Isso aqui é diferente Olha Não, não tem nada É porque ela está bem soltinha ainda Diferente da outra Deixa eu ver Coloca aqui um pouquinho Depois Vamos ver como vai estar Nosso carro lá Música 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 Que que tá achando da neve Muito legal Ela é Muito mais seca Não é úlida Bem fininha Parece um pouco ralado Música 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 Música